Aí agora, gente, já que tá no fogo ali a batata, aí eu vou pegar o abacaxi, ó, lavei todinha, né, com a buchinha, ó, todinha, já tava lavado, só que eu lavei novamente, tá, gente? E vou usar ele pra três coisas. Fazer o suco, né, com algumas polpas dele, vou guardar aqui algumas fatias pra fazer o meu suco de pão durante esses dias, e a casca eu vou usar pra fazer o meu chazinho, tá, de casca de abacaxi, que é muito bom pra desinchar, pra ajudar a auxiliar, né, de perda de peso, isso aí, gente. Então, vou cortar aqui e mostrar pra vocês, tá? Tchau, tchau. E aí ficou assim, ó, né, cortei aqui, não, primeiro cortei a casca, ó, tá bem lavadinha, cortei, deixei aqui pra poder encher de água e colocar pra, pra cozinhar, né, pra fazer o meu chazinho, com vocês que é muito bom pra perder barriga, auxiliar na perda do peso, retenção de líquido, é muito bom. Vocês verem aí, dê uma pesquisada aí na internet, vocês vão achar os benefícios, tá, muito bom. Aí aqui, cortei, né, as polpas, ó, em rodelinhas, tá, pra deixar na geladeira fazer suco detox, até um lanchinho da tarde. E aqui também, ó, cortei algumas polpas, junto com aquela partezinha que fica assim, ó, ainda, pra fazer o suco, tá, pra gente almoçar hoje. Então, essa aí já está meio com a minha dada, né? Coloquei três ovos, pessoal, pra cozinhar, ó, dois meus, um do marido, né, que só com o mesmo do almoço de hoje, pessoal. Vocês viram aí eu preparando, né, aí o meu pratinho ficou assim, ó, ficou dois ovos cozidos, né, que um eu com o meu esposo, que vocês viram, eu cozinhei três. Aqui tem um mix, ó, de vegetais, né, olha, tem brócolos, tem um monte de coisinhas aqui, gente, milho, ervilha, cenourinha, né, e aqui tem batata doce, tá, gente? Uma, duas, três, quatro, cinco rodelinhas de batata doce, meu prato é um pratinhozinho pequeno, tá, pessoal? Olha como tá bem gostosinha, esse vai ser meu almoço de hoje, vou tomar sem líquido nenhum, tá bom? Beijos. Depois do almoço, que vocês viram comer batata e ovos, né, eu não tomei suco, aí vou tomar agora só esse, essa aguinha com vinagre de maçã, já comprei outro, gente, tá, Renan? Agora aqui outro chá, aquele chá que vocês viram, né, que é de abacaxi aqui, ó, caça de abacaxi. É, gente, enquanto for, enquanto der pra gente tá tomando um chá e ver que não faz mal, que chá realmente não faz mal, Realmente se você tiver, só se você tiver algum problema, né, mas em mim dá super certo, eu estou amando e engana a fome, né, gente? Então, vamos de chá, chá da caça de abacaxi com o jijibre. Meninas, eu vou lanchar agora, tá, ó, né, são três horas da tarde, só que eu bati uma vontade de comer um docezinho, sabe como é, né? Porque eu sempre sou assim, quem mais é assim, a tarde sempre dá vontade de comer um docinho. Então, eu botei aqui uma banana só, tá, com uma colher de aveia bem cheinha e eu vou caminhar, gente, daqui a pouco, né, umas três e meia, três e quarenta, vou sair pra caminhar. Eu caminho uma hora, né, vou ver se eu vou esticar mais os passos, que ontem e hoje, né, eu estou pretendendo ir de manhã e à tarde, gente, né? Porque ficar em casa eu fico muito assim, meia vontade de comer, que não sei o que, aí eu andando, eu já queimo um pouquinho de... Olha como eu estou suadinha. Pois é. Então, eu vou agora comer, né, essa bananinha machucadinha, só uma mesmo que eu peguei, sabe? Bem docinha, sem leite, sem açúcar, só apenas o doce dela mesma, tá, gente? E a aveia, ó, que delícia, ó. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo, gente. Então, até daqui a pouco. Gente, vou tomar aqui uma sopinha de feijão, tá, ó. Só um pouquinho de macarrão que tem aqui, né, eu vou tomar só essa sopa, Eu tirei a metade dele, meu marido ali, ó, que tá comendo. E é isso aí, gente. Aqui, 11 horas da noite, né? Eu vou fazer, eu bati uma forminha, né? Eu vou fazer aqui um suco detox. Eu coloquei aqui chá verde, tá? Um pouquinho, ó. Coloquei três pedrinhas de gelo, gente, porque tá quente. E vou colocar uma rodela de abacaxi, tá? Uma rodela de abacaxi ali. E duas folhas de couve, que eu vou cortar agora. E vou bater, gente, agora. E aqui, gente, eu vou espremer o limão aqui no meu copinho. Eu agora, com o limão ali, a gente agora coloca o meu suco do copão. Olha. Certinho. Agora vamos embora, saborear mais um suquinho desse, né, gente? Bom, pessoal, agora eu vou tomar meu copão aqui, a de suco detox. Hum, delícia, gente. Eu já me acostumei já a tomar. Hum. Como eu durmo muito tarde, eu tomo café da noite muito cedo, umas sete horas, vocês sabem, né? O máximo sete e meia. Muito raro chegar às sete e meia. Então, essas horas assim, eu já tô varada de fome. Aí, pra eu não comer besteira, gente, eu tô tomando sempre suco detox. Às vezes, eu coloco só numa aguinha com limão e tomo. Ou então, eu tomo chá. Muito bom. Muito bom. Até amanhã, meus amores. Beijo. Gente, começando mais uma semana, né, de bênçãos, né? E eu agora vou, agora, cozinhar. Cheguei na caminhada, tá? E vou cozinhar essa banana aqui, né? Como ela não cabe aqui, eu vou partir no meio. Pra poder colocar pra cozinhar, pra eu comer no café da manhã, tá, gente? Vamos em mais um dia, né, gente? De bênção, de rotina, de reeducação alimentar, né? Se você aí que está me assistindo, enfia o pé na jaca no final de semana, né? Hoje é segunda, dá tempo pra recomeçar, né? Não fique triste e vamos embora mais um dia. Tinha a bananinha já cozida. Olha só a fumaça saindo, não sei se vocês já dão pra ver, ó. Aí vou comer essas bolachinhas integral e um cafezinho preto, tá? Com aquela adoção que vocês já sabem. E vamos embora, gente. Olha que delícia. Hum, muito bom, né? Muito, um cafezinho, uma bananinha, uma bolachinha. Delícia. Eu amo a bananinha. Cozinhada, assim, com bolacha. Eu gosto bastante. Olha, 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 olha. Hum. Ontem eu não fiz exercício em casa, tá? Vamos ver se eu faço hoje. Ontem eu não fiz, não. Ontem eu saí e arrumei a casa. Fiquei muito cansada. Olha, eu não fiz. Olha só, gente. Eu comendo aqui na minha verdurinha. Hum. Minha batatinha doce. Ovinha. Hum. Faz tempo que eu não como, gente, arroz e feijão. Tô comendo só assim. Ou macaxeira. Ou... É... Batata doce. As coisas assim. Verduras, legumes, sopa. Na hora do almoço. Eu tô comendo sem... Sem tomar nada. Sem suco, né? Olha o pratão de salada. Hum. Estou bem focada, gente. Olha só que saladá. Hum. Hum. Uma vitamina, gente Eu até tava tomando já Eu me lembrei de gravar Com uma torradinha só Cheguei agora da caminhada Eu vou lanchar que deu fome Salada que é só cebola Alface e cuscuz Só é bem pouquinho Acho que umas 3 colheres de cuscuz E um pedacinho de galinha Que sobrou do almoço E agora o meu cafezinho Preto